Aqui nesse outro paraíso aqui, vamos dar uma garimpada por aqui Vou garimpar fora agora, porque eu estava garimpando dentro d'água Aí dá muito sinal, aí eu não estou achando nada Aqui Tiago, sinalzinho aqui, mas vamos ver o que é, né? Tem aqui um paraíso muito lindo, tem o Tiago aqui, meu ajudante Tchau Tiago Se inscreva no canal Se inscreva no canal aí, dá um joinha, fala aí Tiago, para eles aí, inscrever Se inscreva no canal para ajudar nós, mas eu não sei, eu vou dar uma fortalecida no canal Isso aí Para comprar mais aparelho Olha Onde é que é mais? Cava aqui assim, pega aqui assim, cava, faz um monte ali Já está com o fio E aí E aí E aí Saí? Saí? Saí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Zé. Pouquim, pouquim. Pouquim, pouquinho, vai. Basta aqui. Um arame, né? Valeu a pena. Beleza? Valeu a pena. Só pode enfiar a mão assim pra não cortar. Tô fazendo os vídeos aqui, mais ou menos 10 minutos, 12, sem cortar, vocês tão vendo aí, né? O negócio tudo aqui é real. Já tá funcionando. Vou adicionar aqui, ó. Vem d'água. Vem d'água. Saiu. Saiu. Saiu aqui, ó. Saiu. Saiu aqui, ó. Vamos lá vir aqui agora. Aqui, ó. Ela tá aqui já. Pouquinho, pouquinho, vai. Saiu aqui. Saiu aqui. Saiu aqui, ó. Pouquinho, pouquinho, vai. Saiu aqui. Muito longe desse não, meu filho. Saiu aqui. Saiu aqui. Saiu aqui. O arame. É. O arame. O arame. O arame. O arame pra coleção, beleza? O arame de parcado. O arame pra coleção. Vamos seguir em frente, né? Vou te ensinar aqui, ó. O arame aqui, ó. O arame aqui, ó. Tá aqui já o arame, né? Já viu esse arame aqui, é? É. É. Isso aí. Vamos seguir em frente. O arame. Bota no canto aí. O arame. O arame. O arame. O arame. É. Que diabo. Um jovelinho. Um jovelinho. Esse aqui. Isso. Não, não. Não? Então calma. Puxa calma. Sem corte, irmão. Sem corte, hein. Aqui nós tá caçando esse paraíso. Caçando objetos. E com orelha e pega. Qualquer coisa nós sai correndo. É tudo aberto, irmão. Não tem nada cercado aqui, entendeu? Faz medo da rua. Não tem, né? Mas pra tudo aberto. Tirei. O Thiago é violento aí, ó. Já tirou. Show de novo. Tá aqui, ó. O Thiago é violento aí, ó. Show de novo. Tá aqui, ó. Indiví recente, ó. Um pouquinho, pouquinho. Pega pouquinho, pouquinho. Pega um pouquinho, pouquinho. Vou falar. Tá aí. Ó lá. Ó lá. Tá aí. Ainda hor�em aqui ó. O tarame pra coleção. Tarame com arpa. there ca. Tarame pra coleção. E vamos continuar. MD 40 MD 40 30 Vamos para a coleção Essa pedra bonita aqui Tiago está achando aí Aqui tem uma coisa Vamos aqui Tiago Apito para todo o centro aqui Mas tem uma ilumina aqui Né Está vendo? Vamos embora Vamos nessa barranca aqui Tentarmos a barranca aqui Você sabe Dar um sinalzinho aqui Esse barrancão bonito Olha o sinal aqui O que será? Tem que trazer uma bacia Olha Tiago Arranca essa raiz aí Vai arranca aí Vai Está vendo? Agora se cair dentro da água Nós não conseguimos ver Não pode Puxa aqui O que é isso aqui? Olha pai Se eu filmo Presta atenção Onde as pedras caem Vai Tira aí já O que é isso? Tira aí Não passava Onde é que caiu? Não saiu não Não saiu já Seu velho de arame E eu não prestei atenção Onde cair Vamos ver se tem O carro dentro da água Aqui Não tem nem nada É errado afundar Até a cabeça Pode ser Uma pedra bonita aqui Está vendo? Acho que tem que prestar atenção Onde é que a pedra cai A nota é bem clarinha Não está bonita a água Gelada aqui só Outro sinal aqui É encarcado Será Não está de cair É É Rapaz Olha aqui Vê o que é Isso aqui não Vê esse Isso aqui Olha É Ferro Ferro de ferro É O que é plástico Não é Não é Mas tem outra coisa aqui Calma aí Calma aqui Para arrancar Puxa a raiz para cá Calma, Silvio detetor Espera aí, Silvio Espera aí Tem uma telha aí O toalhama aqui Vamos ver se tem mais Tem mais coisa aqui, vê lá Isso aqui, vê se isso aqui Uma borracha Aqui, olha Bora Não, não Não? Da nossa telha Olha aí Vou dar uma pausa aqui, irmão Não vou dar pausa, não Vocês veem que aqui não tem Não tem corte, não Aqui não tem vira casaca, não E o time aqui é forte E caiu no chão, é isso Cala nessa borracha aí Tem um pedaço de ferro aqui Um pedaço de ferro aqui, ó Filma aí Foca lá Foca no detetor É um pedaço de ferro É um ferro Bora Vou ficar por aqui, viu Meu vídeo vai ficar muito longo Se inscreve no canal Até a próxima Se inscreve no canal aí E aí E aí Obrigado.